A ideia inicial de fazer esse vídeo era criar um blogzinho onde outras pessoas possam gravar os seus vídeos, dizer como elas pararam de fumar e a gente ir juntando isso num lugar onde, enfim, quem quiser parar de fumar possa ter depoimentos de como isso aconteceu. A coisa mais difícil que eu fiz, eu acho, né, uma das coisas mais difíceis que eu fiz na vida foi parar de fumar. Eu uso isso como referência ainda hoje, porque eu penso em outras coisas que hoje são muito difíceis pra mim e eu lembro que eu consegui parar de fumar. Eu penso que um dia eu vou conseguir fazer essas coisas também. Eu comecei e parei de fumar muitas vezes. Eu tentava, passava dois dias sem fumar e na hora que, enfim, alguma coisa acontecia, batia o desespero, batia a vontade e eu, enfim, saia correndo. E nesse retorno pro cigarro eu sempre fumava muito mais, né, então eu tentava parar e no final das contas fumava mais. Primeira coisa que eu fiz, primeira coisa, foi ler. Eu queria entender o que é que o cigarro tinha de tão especial que eu não conseguia domesticar, que eu não conseguia fazer nada, né, que sempre me pegava e, enfim. E eu fui atrás disso, tem bastante material na internet. E aquilo mais importante pra mim foi ver o quanto o cigarro era complicado, né. Complicado eu digo porque ele atua em três dimensões, pelo menos é mais ou menos isso que eu me lembro, né. Ele tem a dimensão que a gente conhece, que é a dimensão do vício fisiológico, né. Então, a nicotina é uma droga muito poderosa. Mas não é só com o vício fisiológico que a gente tem que lidar. Tem o vício do comportamento. O que é o vício do comportamento? É as coisas que a gente associa ao cigarro. Então, por exemplo, muita gente pega um cafezinho e acende o cigarro. Muita gente pega um drink e acende o cigarro. Ou chegar em casa, a primeira coisa que a gente faz. Ou acordar, a primeira coisa que a gente faz. Então, a gente coloca o cigarro dentro da nossa rotina. E a terceira coisa é a dependência que a gente tem do cigarro em relação a determinadas situações sociais, né. Porque o cigarro, enfim, não sei explicar, não sou psicólogo, mas o cigarro ele pode te ajudar a se esconder, né. Então, você está numa balada, você vê uma pessoa que você acha interessante, você se esconde e a fumaça te esconde. E você fica ansioso e controla a ansiedade com o cigarro e se esconde com o cigarro. Então, eu identifiquei esses três temas do cigarro que faziam com que eu tivesse vontade de fumar. E a partir disso eu criei um plano. Um plano que mais ou menos previa essas situações, né. A situação da vontade fisiológica, a situação do comportamento e do hábito. E a situação desses ambientes sociais que me deixavam de alguma forma mobilizado emocionalmente e que eu deveria tratar também. Então, pra resolver o primeiro problema. Eu resolvi isso fazendo capoeira. Mas, enfim, fazendo exercício físico. A capoeira é porque é uma coisa que me interessa e que eu acho bacana e que me ajudou a ter firmeza. Pra continuar fazendo. E era um treino super puxado. De, enfim, duas a três horas por dia, todos os dias. E eu percebia como depois de fazer o treinamento, eu ficava com muito menos vontade de fumar. Foi assim que eu fui combatendo a vontade fisiológica, né. A demanda da nicotina pra que eu consumisse mais nicotina. Daí teve o segundo... Segunda frente de atuação. Né. Eu precisava combater esse... Essas situações em que... Enfim... Eu me via fazendo alguma coisa que me dava vontade de fumar. Eu nunca fui de beber muito café, mãe. E eu não me lembro exatamente qual era. Mas eu sei que eu cortei essas situações do meu dia a dia. E a terceira coisa que tinha a ver com esses ambientes sociais. Né. Com esses momentos de interação. Tirei três meses da minha vida sem ir pra balada. Eu tô dizendo aqui que eu não fui, mas mentira. Verdade. Eu me lembro de ter ido pelo menos uma vez. E pra essas situações eu carregava no meu... Na minha carteira um desses adesivos que você cola no corpo e que te dá uma descarga de nicotina. Sem que você precise fumar, né. Levava esses adesivos pra um momento de desespero, tipo paraquedas, né. Você tá caindo e você sabe que você vai se esborrachar. Você sabe que ali na frente tem dez pessoas com maço de cigarro. Preparadas pra te dar o cigarro. E que você vai fumar um que vai te levar três, que vai te levar quinze. Eu usei esse adesivo uma vez. Uma vez usando adesivo. E foi um coice de nicotina no meu corpo. Eu fiquei... Acho que até que com taquicardia. Mas deu certo, né. A vontade... Não é que eu fiquei que matou a minha vontade. Me deixou, sabe, enjoado de nicotina. Sabe quando você fuma demais? Pra quem fuma, né. Que você fuma demais e, enfim, fica com aquela sensação de... De tá acelerado, né. Foi isso que o adesivo me deu. Só precisei usar uma vez. Eu queria... Quero dizer pra você. Você que já tentou, como eu, muitas vezes parar de fumar e que não conseguiu. É possível. O que você precisa pra parar é um plano bacana. Esse é só o meu plano. Funcionou pra mim. Se não tivesse funcionado, eu teria tentado outros. Eu ouvi falar de pessoas que combinam. Um amigo combina com o outro de pararem juntos. E daí quando não tem vontade, liga pro outro. Enfim, tem N possibilidades que você pode considerar e montar um plano que seja compatível. Não precisa pegar um plano pronto. Você pode pegar um plano que seja, enfim, bacana pra você. Que tenha um pouquinho de ideias de outros planos. Vamos costurar um que você, que sirva pra você usar, tá. Em três meses eu já não tinha vontade de fumar, né. Eu acho que quem consegue parar um mês já fica relativamente livre. A demanda fisiológica já cai bastante. Eu não entendo do assunto. Mas imagino que seja isso. Enfim, logo na sequência é só aguentar mais os meses seguintes. E a gente se desprograma pra fumar. Não fico fazendo propaganda pras pessoas pararem de fumar. Eu falo numa boa, eu falo com quem quer, eu falo com quem quer ouvir. Eu conto a minha história. Mas também não fico enchendo o saco de quem, enfim, gosta de fumar e quer fumar. E, enfim, acha legal. Espero ter te ajudado. Boa sorte. É possível parar de fumar.